Muito bem-vindos, senhoras e senhores ligados nos canais de capa 10, chegando para mais um vídeo de detonado de Final Doom aqui no canal, na sessão clássicos. Antes da gente começar, vou pedir lógico para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí que me ajuda muito, compartilhar e votar no próximo jogo que você quer ver no canal, beleza? Bora lá? Nós estamos finalizando já para a gente ir para a nossa próxima série que será a Sonic, velho. Essa com o bebê enxugada é de Brahma. De onde você veio? Eu olhei aqui, mano. Cadê o outro? Ah, mano, eu olhei, velho. É cheio de portal, é cheio de inferno. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Vou pegar a canhota. Ah, aqui vai ter uma porta amarela ou vermelha. Uma porta vermelha. A canhota tem a vermelha. Ah, sacanagem. Estou mais já nessa fase aqui. Ah, sacanagem. 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 Só a opa da raviola, velho. Porta amarela lá no final. Ok. Vermelha à esquerda e amarela no final. Só que a gente pegou a chave azul. Não, sai daí sua anta. Vem daqui. Passei por aqui. Vamos lá, é no final, mano. Bom, na verdade eu vi. Vamos pra direita agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e é isso que o pior mano não dá para me desviar e subir aqui para pegar a vida para a direita dessa vez o que é para nós aqui não dá dá para mais alguma coisa Tá, você vai ficar. Eu acho, eu só achava, eu ia dizer que aqui ia dar lá no outro lado do corredor. Mais um aqui. Mais um. Mais um. Não sei se eu tinha visto alguma coisa ali, mas não. Beleza, eu acho que todos os secretos. Não sei se eu deixei passar alguma coisa aqui, mano. Deixa eu olhar bem atentamente que eu quero deixar um rabinho para trás. E aí... Não. Não, não está aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Perdido agora. A gente começou daqui, não foi? Nossa. Mas que desgrama, mano. Tirou toda a nossa vida, velho. Caraca. Então tá, né? Vai ficar cá, velho. Tá zero. Sai correndo daqui, mano. Tem caveirinha ali. Ok. Agora vamos lá matar os grandão lá. Caraca. Caraca, seu animal. Ah, mano. Não acredito que eu fiz essa porrada, mano. Vamos pra esquerda, vai. Aqui não tem mais nada. Não. Outra, mano. Essa fasezinha é o cacete, mano. E aí. 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 Caraca, mano! Que porra é essa? Essa maldita, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, cara! Caraca, cara! Caraca! Caraca, mano! Alô! Miseria está mandando com lavor track! Caraca, mano! 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 Oh meu Deus, que isso? Ah... Tá... Ah... 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 Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse labirinto, velho, errou, eu não vou ficar caçando ele aqui, mano, o labirinto é um caraca, mano, tá, agora eu vou pra lá, mano. Vermelha, não vou nada pra cá, porta vermelha, então vamos pra cá agora. Tá no cantinho aqui que ela bate... Vou pegar a direita, tem mais caveirinha aqui, velho. Valeu. Tá bom a ver aí, mano. Agora é tudo teleguiado, velho. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Sai daqui, ai. Vou ir pro lado de cá, acho que vou pegar mais uma. Onde é a outra? Beleza, meu. Vamos lá. Vamos lá. Mais canots, tudo e todas. Como, mano? Vou girar aqui. Tô ligado que vai vir um monte aqui. Só que é o seguinte. Aqui tá cheio de... Ah, devagar. Mega, mano. Pô, mano. Dormiu, hein? Quero matar as caveirinhas lá, velho. Não vou deixar elas viva, não. Falei que eu não ia deixar viva. Bora, temos a chave amarela. Pra cá não tem nada mais. Pra cá também não vai ter mais nada. Vai. Vacilão, vacilão, vacilão. Pra onde eu vou agora? Ali é vermelha, né? Viva vermelha. A única que eu não tenho. Aqui eu acabei de vir. Não lembro que eu não vi. Já vi a porta amarela ainda. Eu acho que eu não vi. Ah, não. Aqui, né, mano? Botei a caveirinha. Devagar, tem que ser mais rápido, velho. Tem que ser mais rápido, velho. Tem que ser mais rápido, mano. Aí. Mais um lá. Aqui. Mais um lá aqui. Mais um lá aqui. Mais um lá aqui. Mas isso é caro, mano. E aí? Só uma coisa aqui. Música E ae? E ae? Mais uma aqui Área limpa Cheio de caveira Oضão Lego Todas Todas Ok como eu warto Agora a gente tem a vermelha, a vermelha agora é pegando a esquerda né? Vai reto Aquele abraço, mais um videozinho de Final Doom aí E a gente finaliza por aqui, não esquece de deixar aquele seu like baroto pra dar aquela fortalecida e já tá vendo bala ali no outro lado Valeu, obrigado, até o próximo video Eu fui Valeu moçada Tchau 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 Tchau